Fala galera, tudo bem? Aqui é o Fernando Triton. Estou montando esse novo canal aí para um plantão de dúvidas para vocês. Aqui a gente vai colocar muitos vídeos sobre reviews de equipamentos, tutoriais. Espero que vocês gostem, nos ajudem a compartilhar, curtindo, comentando, fazendo perguntas aí. E até os próximos vídeos. Valeu! E aí